Fala galera, beleza? Sou o Lennon, tô aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí o resultado da primeira fase do sorteio de ZP aí das duas pessoas que vão levar 70k a cada uma, o sorteio de ZP é 140k no total. E como eu falei, os primeiros a serem selecionados seriam os que tivessem comentado, os 10 primeiros a comentarem. Eu gravei aqui um vídeo, assim que eu liberei esse vídeo, eu gravei esse vídeo aqui pra poder saber quem seriam os 10. E acabou que... ó, vou liberar aqui. Isso aqui foi, ó, pode olhar a hora aqui, ó. 7 e 8, eu tinha acabado de postar o vídeo, dia 11, foi ontem. E foram essas as pessoas, ó, vamos lá. Os primeiros a comentarem. O que é que eu fiz? Eu peguei essa galera aqui todinha que já tinha comentado nesses, acho que 5, 10 minutos, acho que em 8 minutos, 10 minutos. E classifiquei todo mundo, porque tinha gente que eu não sabia se era o primeiro, se era o segundo, se... Porque eu demorei pra atualizar e já tinha muito comentário. Então eu vou pegar essa galera todinha aqui desses 10 primeiros minutos que tinham vídeo e eu vou passar pra segunda fase. Ó, gruel place, eu já vou colocar o nome dele aqui na lista, ó, pra não se perder. É mais ou menos isso, se eu errar aí, relaxa. Gruel place. O segundo, dark cake. Zoeira never ends. Dark cake. Cake, cake é assim? Dark cake com ceia junto. Dark cake. O terceiro, Brasil Crossfire AL. Teve gente que não colocou o número aqui, ó. Mas eu vou considerar, os caras foram os primeiros a assistir o vídeo. Então, só nisso daí, já tá valendo. Brasil Crossfire AL. Luan Louca. Nidinho Jr. Mauro Ribeiro. Nidinho Jr. Mauro Ribeiro. Vamos continuar aqui. Mr. Games. Mr. Games. Muito comentário, galera. Foi quase 700 comentários até agora. Então, eu encerrei agora. 5 da tarde, tá encerrado. Ó, aí já veio. Tiago Nascimento. Tiago Nascimento. Caraca. Luiz Rodrigues. Lembrando que esses aqui, estão passando para a segunda fase. Não estão ganhando ZP ainda não. Zeus, CF, AL. Opa. Passou aqui. Vou ver que passou aqui. E aí, dois. E aí, dois. Passamos aqui sem anotar. Parei nos erros. Tutorial de tudo. Lohan Craft. Dantas Gaming. O tamanho dessa letra aqui, tá muito monstro. Dantas Gamer. Anti-Hacks. Anti-Hacks. Mauro Ribeiro já foi. Gesael Nascimento. Gesael Nascimento. Mr. Games já foi. Crossfire Gameplays. E aí, tem mais aqui. Deixa eu abrir aqui mais. Vamos ver quem mais está na lista aí. Deixa eu ver quantos já tem. Três. Seis. Nove. Doze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Vamos lá. Dezesseis. Deixa eu abrir isso e mostrar mais aqui. Só um minuto. Eu já tinha gravado isso aqui antes, galera. Só um minuto aí. Porque nem eu lembro o que eu estava falando ali. Eu resolvi regravar aqui. E tirar o som do vídeo. Caramba. Demora. Acho que eu não esqueci ninguém. Não esqueci ninguém. Não esqueci ninguém. Greuel. Cara, eu botei foi Greuel. 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 Na realidade, eu nem tinha visto aquele mostrar mais. Eu pensei que era só essa galera aí. Aí já ia dar problema. Aí já ia dar problema. Só que eu... Depois eu vi que... Que tinha aquela galera lá embaixo ainda. Passar aqui. Demorando demais. Ah, tá aqui a galera que eu cliquei no mostrar mais. Apareceu. Eu tinha parado no Crossfire Gameplays. Apareceu. Lohan Craft já foi. Ramon Silva. Matheus Paraibano. Shakespeare Gameplays. Eita, esse Shakespeare aqui, viu? Olha o nome que... Shakespeare. 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 Gamer. Esse anti-hack já foi também. Pronto. Essa era a galera que tava. Quando eu atualizei, ó. Pode ver aí. Sem... Sem corte de nada e tal. Os caras já... Eu já tinha gravado esse aqui. Tá aqui a data. Dia 11 de 6. 7 e 11. Uns 20 minutos depois de eu ter postado o vídeo. E é isso aí. Então, já vou fechar aqui. Não tem que fechar não. Vou minimizar. Aqui... Deixa eu pegar aqui... O atual. Aqui. Sorteio. Aqui é o que tá agora. Tá aqui a hora. Bonitinho. Sem enrolação nem nada. Vou botar os comentários na ordem. Bem pouquinhos comentários. 674. Ninguém quer ganhar zp. Vou abrir aqui todos os comentários. E vou sortear agora... 10 pessoas aí. 10? Vou ver se eu sorteio 10 números. Eu acho que vai ter pessoas repetidas aí. Vai ser foda pra achar todo mundo. Tem que passar com calma pra não perder ninguém. Vou ver quantos números eu vou escolher aqui. Também pra não ficar muita gente. Fica esperto aí. Fica esperto. Pronto. Vou abrir aqui também. Aqui é de todo mundo. Vou dar pausa no vídeo pro vídeo não passar. E dar merda. Vamos lá. Vamos começar lá. Vamos começar de cima mesmo. Sortear. Número de 1 a 300. 32. A hora. 12 do 6. Aqui ó. 17 e 17. Sem enrolação. Não vou cortar nada. 32. Vamos ver se alguém botou o número 32. 32. Cara, eu vi muitas vezes esses comentários e não vi 32 não. Mas vamos lá. 60. 23. 24. 13. 40. 47. Acho que esse número não teve não, hein? 213. 34. Esse aqui passou perto. É, eu acho que não vai ter 32 não. Tanto número. E eu sorteio um que ninguém botou. Não acredito. 47. 53. Ah, o pessoal tá querendo ganhar zp não, hein? 30. Esse aqui chegou bem pertinho. 29. 25. 31. Ó. Caraca. Já chegou perto. 13. 8. 30. 30. 33. 33, ó. Já saiu o 31 e o 33. Mas o 32 ainda não. É, galera. Eu acho que ninguém botou não, hein? E outra coisa. E outra coisa. Antes que alguém venha editar e dizer, ah, eu coloquei. Vai tá gravado aqui. Eu volto e passo de um por um de novo. Ó, 31. Passo de um por um de novo. Não adianta enrolar não, galera. Vamos... Vamos... Quem vai ganhar é na sorte. Não tem pra onde correr, não. Isso aqui é pura sorte. 23. Parabéns e tal. Não colocou o número. 221. 32. Acho que não tem não. A lista tá acabando. 145. 200 e pouco. 1, 2, 3. Tá foda, hein? Já, já eu vou escolher aí os que participam mais do canal. Essa aí é a decisão difícil. Porque tem muita gente que... Que colabora com o crescimento do canal. Que tá sempre comentando, velho. Mas... Vou ter que escolher. 33. É, não tem não. 32 não. 33. Não, 2, 2, 50 e tal. Número 7. Fui o segundo a comentar e tal. 25. Eu acho que não vai ter não. 85. Os últimos aqui já. É. Não teve. Então vamos sortear outro. 115. Eu acho que eu também não vi 115. De baixo pra cima agora. 150. Caraca. 600. Tantos comentários e ninguém acerta. Sortei 2 já, hein? Vou sortear 10. 14. Qual o número, hein? 115. É, tá difícil, viu? 11, ó. Faltou só o 5. 15. Faltou só o 1 na frente. 112, ó. Chegou mais perto. 1. Otimista, hein? 18. 157. 122. Também chegou perto. 44. Caraca. 127. Ó. 11. 123. Ó. Dois números aqui já não ganha. 145. 107. Caramba, tá foda, hein? Vocês tão ruim de número, hein, galera? 125. 100. Ó, 15, ó. Faltou só o 1. 175. 118, ó. 77, 123. Caraca. 128, 125. Tá ruim, viu, cara? Tá difícil. 100. 112, ó. Vamos dizer que chegou mais perto. 117. 112. 113, ó. Chegou mais perto. Tá foda, viu? 116, ó. Por um. 125. É, vai ter também, não. 121, 126, 25, 14. Ai, caramba, hein, 117. Tá foda, hein? Tem não, tem não. 111, ó. É, tá foda, viu? 117, bem pertinho, tá bem. 112. Caraca. 121. 288. 50, 25. 0,15. Contou só o 1. Vai terminar de novo a lista e nada. 127. Próximo eu vou sortear de 2 em 2, cara. Não dá não, ó. Ninguém acertou. Vamos lá. 1. Ah, esse aqui tem. Esse aqui tem. Tem neguinho aqui com 1. Cadê? Só tem um cara com 1. Aê, algum ganhador, cara. Cadê ele? Eu vou até passar rapidinho aqui. Até o disso, ó, otimista. O cara botou 1. Foda, hein? Enfim, enfim. Terceiro número sorteado. Ó, 2. O cara botou o 3, o 2. Agora eu não acho o indivíduo. Junto. Jogo e tal. Lembrando que... Quem tá sendo sorteado aí, fica esperto. Que já já vai saber quem ganhou aí. Vai ser rápido. A morte vai ser rápida. E o ZP eu já vou colocar, viu? Assim que sair o resultado dos caras, eu vou... Vou botar o link aí pro cara me procurar no Face. Quando o cara me responder no Face, eu vou mandar uma coisa no... Aqui, nos comentários. Ele vai ter que responder aqui pra confirmar que é ele. Aí já era. Aí o ZP já vai pra conta. Caraca, cadê o cara, macho? Porque eu tô passando rápido. Vou acabar passando batida aí. Eu sei que tem. Esse eu sei que tem. Eu tô chegando no final já e nada. Tá aqui. Alexandre Marx. Falei. Alexandre Marx. Só ver se tem mais algum, né? Vai que tem outro. Eu não vi. Procurar. Onze. Quatro. Sete. Aqui que eu vou decorar o... O número de todo mundo aqui. Só nessas passadas aqui. Dois, ó. Cinco. Pronto. Vamos lá pra outro número. Noventa e dois. Eu acho que não tem ninguém com noventa e dois. Vou sortear dois aqui e procurar. Noventa e dois e cento e vinte e dois. Cento e vinte e dois eu acho que tem. Noventa e dois e cento e vinte e dois. Noventa e dois. Cento e vinte e dois. Me dá né fome já. Cento e vinte e dois. Me dá né fome já. Cento e vinte e dois. Me dá né fome já. Cento e vinte e dois. 92 e 122, cadê tu? 122, Vinícius Tiuar Sei lá que nome é esse Você é loiro? Nome estranho, hein? 92 e 122 92 e 122 Vou procurar aqui, pode ser que tenha mais 123 62 92, olha aqui Eu nem tinha visto isso 92 e 122 Agora sim, um monte de número tem que sair esses ganhadores 92 aqui, outro É muito número, viado 92 e 122 Procura, procura 78 78 125 152 122 122 Cadê? 112 92 e 122, cadê vocês? Tem mais ganhador Eu acho que não tem mais não 92 e 122 Fique esperto aí galera, o resultado sai já já, não vai sair comemorando aí que tá na segunda fase Entende aí, entende aí, entende aí como é que é o sistema 92 e 122 92 e 122 Cadê vocês fila da mãe? Quer zp ou não quer zp? Caraca, não vai sair comemorando aí, não vai sair comemorando aí Caraca, acho que não tem mais não 22 aqui Caraca Caraca, não vai sair comemorando aí, não vai sair comemorando aí, não vai sair comemorando aí É uma coisa que eu acho que tem mais não, vamos lá pro próximo 192, 122 Vou decorar esses números tudinho É, não tem mais não, vamos lá pro próximo 159 acho que não saiu 166 159 166 159 166 159 166 esses dois já são oito números viu 159 166 159 10wynn 159 1,5,3 chegou perto 1,5,9,1,6,5 1,5,8 chegou bem perto 150 0,5,9,1,6,6,159 Lenox Gamer 1,5,9,16,1,5,6 1,5,9,1,6... 1,5,6 1,5,1,5 Que dor na vista, viado. Falta só mais dois números, hein? Depois eu vou escolher mais dez. Um cinco nove e um meia meia. Um cinco oito, ó. Um cinco sete. Um cento sessenta. Um cinco sete de novo. É, acho que vai ter mais não. Acabando já. Um cinco sete. Eu quero ver um cinco sete. Um cinco nove, ó. Vamos conferir, né, cara? Vamos conferir. Meia meia, ninguém. Dois últimos números. Dois sete três e um oito dois. Dois sete três e um oito dois. Lembrando que eu ainda vou, ainda vou escolher mais gente. Dois sete três e um oito dois. 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 Dois número diferente, bem diferente. 1,8,6 2,7,3 1,8,2 Caralho 2,7,3 1,8,2 Ó, chegou perto Chegou perto 2,7,3 1,8,2 1 aqui 2,7,3 1,8,2 Cadê esse número? 9,2 Outro 9,2 1,8,2 1,8,2 2,7,4 2,7,4 É, eu acho que não vai ter mais nenhum não Para a próxima fase 2,7,4 2,7,4 2,7,4 2,7,4 2,7,4 8,2 Tá acabando Tá acabando Olha quase Tá acabando Tá acabando Calor da porra aqui 2, 7, 3 1, 8, 2 Não vai ter mais ninguém não, eu acho Tem que ir até o final Cadê, cadê, cadê 272, olha É, acabou Então o sorteador aqui morreu Até então São esses 3, 1, 2 Peraí, deixa eu digitar aqui Arial Pode ser essa daqui Só essa galera aí Por enquanto Agora eu vou fazer o seguinte Vou escolher 10 aqui Que sempre estão Sempre vejo aqui no canal, né Deixa eu ver aqui Responsabilidade aqui Sempre tem uns carinha que sempre comenta Os tantas gamers que sempre comenta Tá por aqui Sempre 1 Deixa eu ver o que mais Esqueci a dessa leveira Essa leveira Se não for o nome é parecido 2 Deixa eu ver o que mais João Vitor 3 Deixa eu ver mais alguém aqui 3 3 4 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 14 15 15 16 15 Vamos procurar aqui, mais neguinho aqui, se não, pera, sete, deixa eu ver, oito, japa, japa é de casa, tá sempre por aí, os carinha tudo comparece, nove, tô sentindo a falta de umas pessoas aqui, cara, eu não tô, não tô vendo essas pessoas aqui, acho que é porque não puderam ver os vídeos, sempre tão por aí, dez, eu vou até o final, os caras que eu pegar aqui que são, são mais chegados vão entrar, Igor Pereira tá sempre aqui também, Lucas, caralho, a lista vai ficar grande hein, vamos lá, vamos lá, tô pegando aqui a galera que eu sempre vejo hein, sempre vejo aqui no canal, comentando, ajudando, calma, 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 cal Quase sempre é o primeiro a comentar Verdade Hazard tá sempre por aí Pedrinho tá sempre aqui Eita, vai ficar muita gente Clash of Clans Tá sempre por aqui Esse viado aqui, ó KNG tá sempre aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui Renato tá sempre aqui Thomas tá sempre aqui Lucas Silva tá sempre aqui Pronto, fechou a lista Acabou Já tem gente demais Vamos contar aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18 21, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 40 Pronto, vou fazer o seguinte, ó Vou botar a letra aqui bem grande pra não ter confusão O nome da galera, ó Esses aqui é que passaram pra segunda fase Gruel Plays Gruel Plays Dark Cake Brasil Crossfire AL Luan Louca Nidinho Jr Mauro Ribeiro Mr Games Thiago Nascimento Luiz Rodrigues, ZeuCFAL, TutorialDeTudo, LohanCraft, DantasGamer, AntiRaxx, GesaelNascimento, CrossfireGameplays, Ramon Silva, Matheus Paraibano, ShakespeareGamer, Alexandre Marques, Vinícius Tuardowski, acho que é isso, Nicolas Cunha, Maurício Borges, LennoxGamer, Victor Costa, DantasGamer, Anderson Oliveira, João Vitor, XlecPlay, Vinícius Oliveira, YouPix, NãoPera, JapaCFAL, RajGaming, MagnataCFAL, Igor Pereira, LucasEstronda, MarcosSantos, NoobGamer, ScamasGamer, AndréCF, Hazard, PedrinhoCF, Clash of Clans, KNGCF, Renata AmorimCFAL, TomásRibeiro e LucasSilva, esses caras aqui estão na segunda fase, agora eu vou dizer o seguinte, quem vai ganhar os 70k de ZP? Como eu falei no vídeo passado, os caras que colocam como favorito e tal, recebem o vídeo primeiro e ficam a par das novidades primeiro, então é o seguinte, esses caras aqui, quase 50 pessoas que estão na segunda fase, os dois primeiros que comentarem vão ganhar 70k de ZP, os dois primeiros que comentarem, comenta qualquer coisa, os dois primeiros que comentarem que estão nessa lista aqui, vai ganhar 70k de ZP, entenderam? É isso aí galera, os que ganharam, os dois que ganharam, que estão nessa lista aqui, vão comentar aqui embaixo agora, parabéns, é isso aí, tamo junto, muito obrigado por você estar sempre presente no canal, os outros que não ganharam vão ter outros sorteios de ZP, não se preocupem, vai ter sorteio de jogar na CC, eventos diversos aí, não se preocupa galera, o importante é participar, esse evento eu trouxe aí pra... 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 pra animar o canal, pra agradecer a vocês aí, os 10 mil inscritos, que eu já consegui pegar 11 mil, graças a vocês, é isso aí, tamo junto, os dois que comentarem, eu vou comentar aí embaixo, e já vou pedir o Facebook e tal, pra... pra gente conversar pelo Facebook, que é mais fácil do que pelo YouTube, e já vou depositar o ZP, vou depositar o ZP ainda amanhã, no caso, que esse vídeo vai sair, eu acredito que vai sair 10 horas, conforme todos os nossos vídeos são as 10 horas, e eu já vou colocar amanhã, sábado, beleza? Valeu galera, tamo junto, é isso aí, fui!